Depois temos o Pedro Artung, aqui ao lado da démona, Pedro Artung, advogado do Instituto Alana, representante no Conanda, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigado, Pedro. Vamos passar a palavra, então, para o Pedro Artung. Boa tarde a todas e todos, inicialmente. Realmente é um prazer dialogar com vocês. Eu tinha preparado uma apresentação, vou tentar usar de maneira mais rápida, porque a gente tem um tempo um pouco menor. Está no desktop. O Alana, eu sou advogado do Alana, já cheguei no Alana em 2007, e é muito bonito ver uma discussão tão aprofundada, com tantas pessoas se debruçando nesse tema, se a gente pensar quando a gente começou a discutir isso no Instituto Alana. O Alana é uma ONG, que foi criado em 1994 para trabalhar com o desenvolvimento local de uma comunidade de alta vulnerabilidade social em São Paulo, que é o São Miguel Paulista, e começando com o empoderamento social daquela região. Em 2006, depois do recebimento de uma denúncia de uma criança que chegou violentada no nosso núcleo, e o assistente social foi verificar de onde tinha vindo aquela violência, e se constatou que, depois da ceia de Natal, durante o período de férias, a gente fechava só no férias e Réveillon, essa criança tinha pedido um brinquedo durante muito tempo para a mãe. A mãe economizou o que não tinha para dar para essa criança, porque é uma área de alta vulnerabilidade, então as pessoas realmente passam dificuldades alimentícias naquela região, especialmente em 1994. E, depois disso, a mãe economizou, deu o brinquedo para aquela criança, a criança brincou três dias, deixou de lado, e a mãe, furiosa, foi lá e violentou fisicamente aquela criança. E essa criança chegou no nosso educandário, lá em São Miguel Paulista. E a gente foi investigar isso, e depois de refletir numa reflexão conjunta, em 2006, a gente pensou que fenômeno é esse que gera uma violência material, além de uma violência simbólica. A gente foi pesquisar sobre isso e não achou diretamente nenhuma instituição que trabalhasse o tema do consumismo barra violência, barra outros problemas sociais aqui no Brasil. A gente achou, nos Estados Unidos, uma campanha em Harvard, chama Campaign for a Commercial Free Childhood, da psiquiatra Susan Lin. E, depois, a gente convidou ela para vir para o Brasil em 2006 e realizamos o primeiro fórum internacional Criança e Consumo para discutir o tema do consumismo na infância. A equipe foi formada em 2007, foi quando eu cheguei, e, a partir de então, a gente tem lutado por uma regulamentação, especialmente da publicidade infantil, com a seguinte proposta, e é simples a nossa proposta, que toda publicidade que hoje é feita para o público infantil seja redirecionada para o público adulto, o verdadeiro responsável por fazer essa mediação dessa complexa relação de consumo que é estabelecida pela publicidade com os seus filhos, com as suas crianças. E a gente vem discutindo isso há muito tempo. E vou falar para vocês, é muito difícil. Trabalhar um tema de regulamentação de um setor econômico no Brasil é uma batalha árdua, hercúlea. E eu, no Alana, sou responsável justamente por fazer a ponte do Alana com o governo, com as relações governamentais. Minha função é ficar em Brasília, no Congresso, no Executivo, em diferentes instâncias, fomentando a discussão crítica com relação à publicidade infantil e apoiando novas regulamentações nesse sentido. E vou falar para vocês, a briga também é desigual. Se com os pais é evidente que a briga é desigual, porque a relação que a publicidade estabelece com os filhos é desproporcional da relação que os pais estabelecem com as crianças, as crianças estão muitas vezes sozinhas, diante dos meios de comunicação e absorvendo uma série de mensagens comerciais, vou falar para vocês, na política é a mesma coisa. A gente tem visto o resultado dessa íntima relação de interesses comerciais com os interesses políticos nessa crise institucional que a gente está vivendo. E crise política. E o lobby das grandes corporações contra a regulamentação e das grandes associações da indústria publicitária também é muito grande. Então, já participei de inúmeras audiências públicas, inúmeros debates em Brasília, em que a gente vê como é desigual a briga com relação à regulamentação. Apesar disso, nós temos avançado. Eu queria trazer um pouco desses avanços regulatórios e avanços que a própria legislação, desde 1988, com a Constituição Cidadã, e em 1990, com a aprovação do Estatuto da Criança e do Adolescente com o Código de Defesa do Consumidor, já nos trouxeram como arsenais jurídicos para evitar esse tipo de abuso. No entanto, as empresas têm os melhores advogados para contestar isso juridicamente e a briga vai indo. E quem perde são as crianças de todas as famílias. Eu gostei muito do que a Rita comentou ontem, das crianças que têm família, as minhas crianças, as crianças dos outros, as crianças de ninguém. Todas essas crianças sofrem com esse abuso. E, quando a gente fala de consumismo na infância, mais uma vez, todos nós consumimos. Não é o consumo o problema. O problema é quando encontramos uma sociedade que, por falta, muitas vezes, de regulamentação dessas cadeias de produção, das cadeias de consumo e das cadeias de publicidade, a gente estabelece uma relação desigual. Vou passar rapidamente o que eu tinha comentado. E algo é importante a gente lembrar. Ao longo da evolução dos direitos da criança no mundo, a gente passou por um conceito jurídico, de acordo com o período histórico e contexto social, diferente de criança. A criança, antigamente, para o direito, era apenas um objeto acessório da família. Não existia uma proteção especial. Foi em 1900, especialmente em 1988, com o advento da Convenção sobre os Direitos da Criança, que a criança, no mundo inteiro, e essa convenção é a convenção assinada por quase todos os países, tirando Somália e Estados Unidos, que garanta que os Estados, os Estados-membros da ONU, devem garantir uma proteção especial da criança. E criança, para a ONU, é de 0 a 18 anos. Ou seja, para o consenso de países, o indivíduo de 0 a 18 anos de idade merece uma proteção específica do Estado, em função da sua condição peculiar de desenvolvimento, da sua vulnerabilidade. Ontem, especialmente, a gente discutiu muito aqui o conceito de infância. Quem é essa criança? Especialmente com as mídias eletrônicas e digitais. Será que, por ser usuária de novas tecnologias, ela deixa de ser criança? Por ser fácil, por manusear de forma fácil, até às vezes muito melhor do que o próprio adulto, ela deixa de ter uma condição de criança? O Neil Postman, que é aquele sociólogo que trabalha o desaparecimento da infância, debate justamente isso, que a mídia eletrônica, muitas vezes, que o advento da mídia eletrônica borrou o universo do adulto e o universo da criança, favorecendo um desrespeito ainda maior. Mas a própria sociedade de consumo, ou de hiperconsumo, já fez isso há muito tempo, transformando a criança em commodity, reificando a criança em uma condição de objeto, em uma condição de público-alvo. E aqui, só um dado interessante da revista Exame de 2014, o gasto em publicidade aumentou 18% de 2013 para 2014. São 121 bilhões gastos em publicidade no Brasil. E o papel da criança, a posição da criança na sociedade de hiperconsumo, também foi discutido muito isso ontem, e retomando, existe um processo cada vez mais forte de adultificação da infância e infantilização dos adultos. Então, esses contornos entre o que é ser criança, o que é ser adulto na nossa sociedade, nessa sociedade de hiperconsumo, ela está sendo cada vez mais borrada. Então, não é à toa que a gente vê os fenômenos dos youtubers, dos MCs mirins, com uma explosão cada vez maior e uma discussão que tem a ver com o consumo. O papel da criança como consumidora na nossa sociedade, e não só consumidora direta dos produtos, como consumidora futura e como promotora de vendas dentro da família. E talvez isso é o grande motivo pelo qual se dirige publicidade para a criança no Brasil. Porque a criança é uma grande influenciadora dos desejos de consumo de uma família. Tem pesquisas que apontam que mais de 80% das decisões de compra dentro de uma família são influenciadas pelas crianças. E, por último, aqui, as crianças como público-alvo. Por que a criança é público-alvo da publicidade? Além dessa ideia de que ela é promotora de vendas, consumidora presente e consumidora futura. Elas são as maiores usuárias de mídia. No Brasil, elas passam cerca de 5 horas, 35 minutos e 40 segundos em média, diariamente, em frente à televisão, segundo o Ibope de 2014. Imagina só no celular, na internet, tablet, computador, videogame. E, reforçando o que a Débora já comentou, a criança é hipervulnerável nas relações de consumo. E isso é um consenso apontado por inúmeros especialistas. Uma pesquisa que foi realizada na Suécia para gerar a regulação sueca com relação à publicidade infantil, que foi em 94, 95, já existe uma legislação específica na Suécia, de proibição do direcionamento de publicidade ao público menor de 12 anos de idade. E essa revisão bibliográfica que foi feita pelo governo sueco apontou que somente por volta dos 8 aos 10 anos de idade é que as crianças conseguem diferenciar a publicidade de conteúdo de entretenimento, de programação. Então, a criança confunde, muitas vezes, o que é um desenho do que é uma publicidade com o mesmo personagem do desenho. E somente após os 12 anos de idade é que todas as crianças conseguem entender o caráter persuasivo de uma publicidade. Obviamente, essas pesquisas são baseadas em amostragem, tem uma série de percepções com relação às pesquisas. A gente recebe muitas críticas por utilizar esse tipo de pesquisa. No entanto, para realizar políticas públicas, a gente precisa de um corte. E o corte que a gente tem visto de quase todos os países que abordam o tema é o corte dos 12 anos de idade. Com 12 anos de idade, existe um amadurecimento e uma autonomia crítica maior do indivíduo para lidar com a pressão mercadológica que a publicidade exerce sobre ele. E é o mesmo posicionamento do Conselho Federal de Psicologia que, em 2009, estabeleceu um parecer apoiando também o fim do direcionamento de publicidade à criança. Sugiro a todos que possam ter contato. Foi o professor Ives Delatay que escreveu isso. Ele é um grande teórico e estudioso do desenvolvimento infantil da USP. Práticas abusivas. Acho que todos estão familiarizados do que seria uma publicidade infantil. E, hoje em dia, os personagens da nova série de animação do Disney. Ela vem integrada que a gente chama de Marketing 360. Então, é a televisão que passa para o celular, que passa para a internet e chega no fim num grande joguinho que tem lá a marca sendo exposta. É o Merchandise em Telenovelas Infantis. Esse é o nova Carrossel. Foi muito bom mesmo. Claro que eles não devem parar de comer os doces porque as crianças gostam muito. Eles devem comer os bons produtos. Chocolates, por exemplo, só fabricados com cacau de excelente qualidade. O cacau contém as vitaminas A, B, C, D e E. E os sais minerais muito importantes que é o fósforo e o ferro. Tem razão. Calma que não acabou. Depois dessa cena explicativa e informativa o que aparece. Cacau show. Uma novelinha infantil conhecida por todos. Então, a gente tem a percepção de que a publicidade está em todos os ambientes de convívio social da criança e a mídia é um ambiente de convívio social da criança. É por onde ela também absorve experiências. experiências. E acho que outras pessoas falarão da necessidade de entendimento da mídia como concessão pública. E tem um dever, então, com relação aos usuários dessas mídias. Internet. A gente tem vários exemplos e cada vez mais escusos. A gente tem visto uma migração do marketing dirigido à criança da televisão para a internet de diferentes formas. Uma delas é o Adver Games. Então, são games supostamente educativos que ensinam a contar, mas, no fim, querem promover o Tangolé, da Tang. Esse é o que eu mais gosto. Planeta Dolinho. Vamos ler junto aqui porque eu não estou enxergando. Você precisa ajudar o Dolinho a tomar muitas garrafas de refrigerantes Dolly porque assim ele ficará mais fortinho. Ou vamos fazer conta com o Tangolé. Quantas combinações você consegue fazer com o Tangolé. Centros comerciais. Então, a gente tem o marketing experiencial que a criança participa de atividades lúdicas, de entretenimento e de educação mais patrocinadas e expostas a um conteúdo de marca desde a tenridade. Então, exemplos cada vez mais difíceis de serem notados. Então, às vezes, a caravana da nutrição que tem uma ligação com uma empresa específica e naquela escola distribui produtos específicos de uma empresa e assim vai mudando. Então, é difícil a gente conseguir seguir e lidar depois com as denúncias que eu vou comentar com vocês. Escolas. Por curiosidade, quem aqui já viu alguma ação de empresa dentro das escolas que vocês trabalham? Interessante. A gente não tinha no começo do nosso projeto em 2008, 2009, a gente fazia essa pergunta e a gente não tinha muito relato disso. Então, mais uma vez, comprovando como as estratégias têm mudado de espaço. E aqui foi a Olimpíada Tang e essa foto é excelente. Tem uma frase ali do Jean Piaget Tudo que se ensina a criança impede que ela descubra ou invente. E é bem interessante essa foto que são crianças pequenininhas. A gente tem relatos e denúncias de ações comerciais em berçários. Aqui foi a Olimpíada Tang, se eu não me engano, de reciclagem com produtos Tang. De reciclagem com produtos Tang. E aqui ações do McDonald's que não se restringem apenas a... Como chama? Aos espaços comuns, a quadra esportiva, mas dentro da sala de aula. a gente pode ver o palhaço Ronald McDonald's que, segundo a própria empresa, não tem muita... Ele é apenas um... um boneco de entretenimento das crianças. É a própria marca, personificada, dentro da sala de aula. E, diante das nossas pesquisas e buscando entender esse universo da publicidade infantil, a gente elencou uma série de consequências que poderiam ser atreladas à publicidade infantil em menor ou maior grau. Sem dúvida alguma, essa lista não é... A publicidade infantil não é o único fator desses problemas sociais. Mas, especialmente, obesidade e sobrepeso, há um consenso acadêmico de que a publicidade de alimentos com alto teor de sal, gordura e açúcar direcionados à criança é um fator fundamental para o aumento da taxa de obesidade infantil no mundo inteiro. Especialmente no Brasil, que a gente tem 30% das crianças com sobrepeso ou obesidade. Para muitos especialistas em saúde pública, a gente vive um processo de epidemia de obesidade infantil. Então, qual é a responsabilidade das empresas com relação a isso? Se o trabalho do MIL quer conversar com os pais e dividir essas angústias e ações que podem ser feitas dentro das famílias, o nosso trabalho como criança e consumo é cobrar das empresas qual é o seu papel nessa discussão. Quais são os limites éticos e jurídicos que você deve se submeter com relação à prática comercial de propaganda comercial de seus produtos? Outro exemplo que cada vez fica mais evidente e é bom a gente parar para pensar em tempos que se discute a redução da maioridade penal é a questão da violência originada pela sociedade de consumo. Muitas vezes, a gente pensa que a sociedade de consumo só gera uma violência simbólica na exibição de itens para uma população que não tem recursos para acesso a esses itens. Mas pesquisas, especialmente com adolescentes em conflito com a lei que estão na Fundação Casa e cometeram algum ato infracional têm apontado que mais de 90% da motivação para a realização do ato infracional foi feita por um desejo de consumo. então qual o papel dessa sociedade de consumo que desde pequeno diz que para ser alguém você precisa ter alguma coisa você precisa operar no modo ter de existência que o seu ingresso social ele é mediado por relações de consumo relações de consumo e de status de consumo então como entender esse processo crítico de violência que a gente vive atualmente se não discutimos as relações de consumo e como as crianças são expostas a essas pressões de consumo desde cedo muitas vezes antes mesmo de nascer como a Débora comentou e para falar então de legislação e como a gente tem avançado na questão regulatória eu queria apresentar para vocês o artigo 227 não sei se todos têm familiaridade é importante que a gente conheça o artigo 227 da Constituição Federal diz o que? que é dever da família da sociedade e do Estado assegurar a criança ou adolescente ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida à saúde à alimentação à educação à lozeira à profissionalização à cultura à dignidade ao respeito à liberdade à convivência familiar e comunitária todos os direitos que são assegurados a nós adultos na Constituição Federal devem ser garantidos por todos os agentes sociais e estatais com absoluta prioridade isso é muito sério e para o direito a gente sabe que uma palavra não é colocada à toa na Constituição Federal e o próprio ECA traduziu o que significa isso políticas orçamentárias prioritárias para as crianças e adolescentes políticas sociais prioritárias para as crianças e adolescentes e um dever não exclusivo do Estado ou da família de cuidar das crianças um dever de toda a sociedade incluindo as empresas então a gente tem aqui um dever constitucional e a gente tem um artigo constitucional para manusear diante do judiciário para cobrar das empresas uma ação ética com relação às crianças e adolescentes em 1990 nós tivemos a elaboração depois de uma grande discussão social de um grande movimento de inúmeras entidades que discutiram o ECA levaram manifestações tem aquela foto clássica da ocupação do Congresso Nacional pelas crianças para aprovação do ECA e que estabeleceu o que? o direito ao respeito que consiste na inviolabilidade da integridade física psíquica e moral da criança e especificamente sobre publicidade a gente tem o código de defesa do consumidor que no seu artigo 36 traz o princípio da identificação publicitária dizendo que para todos nós consumidores a publicidade tem que ser de fácil e imediata identificação se a criança não entende a publicidade como tal muitas vezes a publicidade direcionada a ela é de fácil e imediata identificação? no caso da novelinha do Carro Céu por exemplo artigo 37 é proibida toda publicidade enganosa e abusiva sendo abusiva aquela que se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança que publicidade direcionada especificamente ela não se aproveita da deficiência e julgamento da criança e o artigo 39 que trata das práticas abusivas diz o que? é uma prática abusiva e portanto ilegal prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor tendo em vista a sua idade depois dessa breve leitura de quatro mecanismos jurídicos quatro artigos jurídicos qual a conclusão que vocês tiram? é legal? ético? a gente já tem já discutiu que certamente não é legal no sentido jurídico da palavra é legal direcionar a publicidade para o público infantil sendo infância ou criança no Brasil de zero a doze anos de idade e adolescente de doze a dezoito também foi esse nosso entendimento desde 2006 que a gente denuncia práticas de empresas com relação a publicidade infantil no judiciário argumentando isso que rapidamente vocês também concordaram que direcionar a publicidade diretamente para a criança é uma prática abusiva e portanto ilegal inclusive o artigo 67 do código de defesa do consumidor dá uma pena de três meses a um ano de prisão e multa ou seja é crime no entanto vocês sabem que o nosso judiciário também é um espaço de muitas brigas e muitos interesses colocados em discussão jurídica muitas vezes os interesses coletivos não são os mais privilegiados com relação aos interesses quando confrontados com interesses econômicos de grande peso como são esses e é por isso que a gente tem também avançado na discussão regulatória do congresso nacional para que exista uma proibição específica para que deixe claro esse entendimento para que então o judiciário não tenha dúvida na hora de aplicar a lei e por isso que a gente apoia a elaboração de projetos de lei específicos como esse o projeto de lei 5921 de quando? de 2001 a gente está em 2015 esse projeto de lei ainda não consegue ser aprovado para vocês entenderem a dificuldade quando confrontamos interesses comerciais empresariais quando falamos de práticas regulatórias mesmo com a existência do código de defesa do consumidor e do ECA em 2006 como eu falei para vocês nasceu o Criança Consumo e a gente começou a dialogar então com o CONAR que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária no Brasil que teoricamente é o órgão que regula as práticas publicitárias no entanto o próprio estatuto social de fundação do CONAR deixa claro que lá não é simplesmente um órgão que vai defender os interesses coletivos com relação à publicidade lá está claro no estatuto social que o CONAR nasce para defender os interesses da indústria publicitária não é à toa que ele é formado seus conselheiros são formados por pessoas ou pertencentes à indústria publicitária ou com fortes ligações como jornalistas com uma série de outras pessoas dentro dessa cadeia e dessa rede da indústria publicitária ou seja aquela velha história da raposa cuidando do galinheiro como a gente pode esperar uma política regulatória por mais que seja autorregulamentação eficiente se não há primeiro um processo de representação fiel da sociedade nesse órgão então se é para regular de maneira coletiva a publicidade que seja representado diferentes setores como mães pais como setores de gênero de igualdade racial e não é o que acontece no CONAR por isso que ele tem uma série de denúncias da própria sociedade civil que não são contempladas e fora a questão de que são apenas 435 empresas associadas no CONAR sendo que nós temos 1,9 milhões de médias e grandes empresas com potencial de publicidade no Brasil em 2008 a gente avançou na discussão e foi feito e o Alana produziu o documentário Criança Alma do Negócio que inclusive é isso alguém já assistiu aqui? quem ainda não assistiu está disponível no YouTube Netflix iTunes para download no site videocamp.com e foi um marco para a discussão porque a gente conseguiu levar essas discussões da publicidade infantil para ambientes que antes não discutiam o tema quanto tempo eu tenho? aí acabou? então para terminar as próprias empresas fizeram o que a gente chama de PLEDs que são acordos de autorregulamentação para setores específicos como no setor de alimentos elas copiaram o PLED que existe na Europa para falar que para alimentos com esse teor específico que se a gente concordar com isso a gente não faz para menores de 8 anos de idade uma pesquisa da Datafolha que aponta que 73 dos pais concordam que deve haver restrições em relação à publicidade lígida à criança e por último eu queria deixar como sugestão para quem está interessado no tema da questão alimentar o documentário Muito Além do Peso também produzido pelo Instituto Alana que debate a influência da publicidade de alimentos para a questão da obesidade no Brasil e no mundo os especialistas que falam nesse filme são categóricos em apontar essa correlação forte que a publicidade exerce com relação à criança e agora finalmente em 2014 em 4 de abril de 2014 o CONANDA que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente reconhecendo que a legislação já abrangia o fenômeno da publicidade infantil e considerava ilegal essa prática editou uma resolução que é a resolução 163 que detalhou e clarificou essa interpretação jurídica de que direcionar publicidade e comunicação mercadológica à criança é uma prática abusiva e portanto ilegal também sugiro a vocês que se tiverem interesse específico no tema que peguem essa resolução ela é bem completa ela estabelece a questão da embalagem e muita gente acha que é uma análise pura e simples não pode ter o bichinho na embalagem então tem que ser papel pardo agora a embalagem de todos os produtos não é assim a aplicação da resolução é uma aplicação que depende do caso a caso então tem que ser feita de uma maneira a entender os critérios pela resolução apontados então se é dirigido para a criança tem a intenção de persuadir a criança para o consumo de um produto ou serviço e se tem alguns elementos típicos do universo infantil então é uma aplicação fina da resolução tem que ser feita e é isso que a gente tem buscado que cada vez mais as empresas ou de forma autônoma assumam a postura diferente com relação a publicidade infantil que tem feito algumas empresas como a Mars que assume e não faz publicidade para a criança e outras empresas que já estão buscando novas formas de fazer publicidade e dialogar com os pais e isso depois tem uma outra discussão forte que o Milk faz muito bem quando essa empresa se utiliza dos pais para o convencimento e nossa busca é essa há 10 anos a gente completa o ano que vem a gente busca a regulamentação da publicidade infantil pedindo que toda a publicidade que hoje é feita para a criança seja então redirecionada para o público dos pais os adultos responsáveis os verdadeiros responsáveis por fazer essa mediação com a criança muito obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto